O cão leva o pai até a beira da água e o rapaz fica aterrorizado com o que vê boiando. Confira essa história agora, no Jet of News. Mas antes de começar a notícia pessoal, eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal. Além de nos ajudar, vocês vão receber todo o nosso conteúdo e ficar por dentro das notícias que acontecem no Brasil e no mundo. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações quando um novo vídeo for postado. Então, vamos para a notícia? Lila é uma cadela que mostrou que é capaz de dar sua própria vida para salvar um membro da família. A cachorra salvou um bebê de apenas 2 anos, que estava à beira da morte quando estava se afogando em uma barragem na Austrália. Quando tudo aconteceu, a família não estava por perto. Então, a cachorra tentou salvar sozinha o menino, arriscando sua própria vida. A cachorra estava toda molhada e quase se afogando junto com o bebê, mas não conseguia salvá-lo. Então, saiu desesperada da água e foi alertar a família sobre o afogamento da criança. Com o alerta de Lila, a família conseguiu salvar o menino, mas chegando lá, o bebê estava quase morto. Foi um milagre a cachorra estar por perto naquele momento. Tudo que aconteceu foi um desespero para Lila. Ela tentou tirar o bebê da água e, quando viu que não conseguiria, alertou toda a família. O bebê foi retirado com vida, mas após demora da ambulância para chegar ao local, o menino entrou em coma e assim permaneceu por 36 horas. Após 48 horas, o menino já conseguia respirar sem os aparelhos. Foi um alívio imenso para a família. Os médicos revelaram aos pais de Alexander que foi um milagre o que aconteceu e que se aquela cachorra não tivesse agido tão rápida, ele não estaria vivo agora. Essa poderia ter se tornado uma grande história de horror para a família, mas graças à cadela, eles puderam salvar o menino e se tornou uma história inspiradora para todo mundo. Agora Lila é uma heroína para eles. E aí pessoal, o que acharam da notícia? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!